O Nelsinho, enquanto o Vanderlei Luxemburgo, agora chega no seu banco de reserva. Um detalhe, Ludo Alfredo. Novo cara e coroa. 15 minutos cada tempo, vira sem intervalo. O Corinthians com 9, o Palmeiras com 10 jogadores. O Corinthians não pode fazer mais nenhuma substituição. O Palmeiras tem direito a duas substituições ainda. Prepare aí o seu coração, porque serão 30 minutos de arrebentar. A torcida do Palmeiras acha o que vê mais perto do que nunca um título que ela espera há 17 anos. A do Corinthians quer o estigma do herói para o Corinthians conseguir o título. Começa a prorrogação em 30 minutos, saberemos quem é o campeão paulista de 93. O Palmeiras começa com essa inversão do Marzinho. É o começo da prorrogação, 0x0. Palmeiras com 10 jogadores, Corinthians com 9. Vai no toque de bola. A inversão para Marzinho. Ele se manda, tem ajudado muito. Ricardo vai na tranquilidade. Vai na garra, vai na vontade. Marcelinho pelo Corinthians. O Palmeiras joga pelo empate nessa prorrogação, porque teve maior, melhor campanha ao longo de todo o campeonato. Inverteu-se a vantagem. Uma injeção de ânimo para a torcida do Corinthians. O último título do Corinthians, 88, foi ganho. Numa prorrogação em que o adversário, ao viver de Guarani, em casa jogava pelo empate. E olha o Palmeiras se mandando com o Edilson. Zinho corre pelo meio. É para ele, abertura na esquerda. Evair dominou, está na área, olhou. Tentou o último drible. Marcelo não deixou. Um jogo que vai tendo seus heróis de lado a lado. Leandro tenta. E olha a briga. César Sampaio não deixa. Heróis. O Marcelo, sem dúvida, e por todas as circunstâncias pelo Corinthians. Antônio Carlos e Evair pelo Palmeiras. Evair, uma partida exuberante para quem está há tanto tempo fora do futebol. E é o único jogador com liberdade para ficar aqui no ataque. Quando o Corinthians estiver com a posse da bola, todos os outros jogadores têm que voltar para marcar. Segundo o Bandeleche do Xingu. Olha o Palmeiras com Edmundo. Mazinho está aberto pela direita. Ele prefere o miolo, a inversão. Evair dominou. Olhou. Teve a tranquilidade. A calma chamou Edmundo. Aí vai na habilidade. Marcelinho na garra. Palmeiras, Mazinho. Edmundo. A opção é chutar ou cruzar. Edilson quase, quase embaixo, embaixo das traves. Incrível. Olha no replay. Você bem perto do lance. Olha onde o Edilson. Ele conseguiu o mais difícil. Que momento infeliz para ele e feliz para o Corinthians. Paulo Sérgio. Depois do futebol, da emoção desta final do Campeonato Paulista. Capítulo inédito de Mulheres de Areia para você. Aí é perigo, hein? Aí é perigo, hein? E aí o Neto tenta a inversão. Ninguém do Corinthians. Antônio Carlos deixa a bola em jogo. Chama César Sampaio. Palmeiras com ela. Vazinho. 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 inédito de Mulheres de Areia. César Sampaio teve calma. O Palmeiras tem um jogador a mais. Aí o Neto. Tá lá na frente. Tá pedindo. O Corinthians vai pela direita. Vazinho voltou para a marcação. Paulo Sérgio ficou olhando. Tem Marcelinho. Pediu, recebeu. Evidente que os jogadores do Corinthians terão sempre a marcação. Como o Viola agora sofre do César Sampaio. Tá valendo ainda a Viola. O cruzamento explode no jogador do Palmeiras. A galera do Corinthians pede toque. E come contra-ataque. Cinco contra três. Em cinco do Palmeiras contra três do Corinthians. Não está impedido. Tá legal a posição do Evair. No meio antecipação. Precisa de Ricardo. Vacilou o Palmeiras no contra-ataque. Agora a vez é do Corinthians a resposta de Paulo César. Paulo Sérgio com ela. César Sampaio na marcação. E vai ir tentando pegar a sobra. Paulo Sérgio pediu a falta. O juiz disse que não. Quase seis minutos do primeiro tempo da prorrogação. Zero a zero. O empate dá o título ao Palmeiras. O Corinthians precisa da vitória. O Palmeiras tenta. No toque de bola. E cozinhando o galo do Corinthians. Olha o recuo pro Sérgio. Trabalha com o pé o goleiro do Palmeiras. Manda lá na frente e manda errado. Domínio de bola de Paulo Sérgio. Se manda Leandro. Procura viola César Sampaio lá em cima. Zinho sempre matando, botando no chão. O Palmeiras vai no toque de bola. Que é a melhor opção pro Palmeiras. Com a vantagem numérica em um jogador. Edilson. Mas deve buscar um pouco mais de agressividade. Eu acho que não deve jogar apenas pelo empate. Tem que buscar o resultado. Tem que tentar fazer o gol. Porque ele é muito superior. Roberto Carlos. Paulo Sérgio tenta. Não consegue. Edmundo ainda. Na briga, bala-bola Zinho. Tranquiliza. Edilson. Fugiu Mazinho pela direita. Agora o Zinho tenta pra ele. Ricardo não deixa. Na frente pro Neto. Ezequiel. O jogo fica concentrado no meio de campo. Agora a opção pela esquerda, Marcelinho. Olha que bolão do Viola. Chega o Corinthians. Neto tá sozinho no meio. Viola na finta, na outra. Pode ser, atenção. Bateu na explosão da zaga. Se salvou o Palmeiras. Viola teve uma grande chance. Praticamente toda ela construída pelo seu talento, pela sua vontade. E a resposta do Verdão é espetacular na direita de Edmundo. Ele encara o Ricardo. Edmundo tenta o corte. Protege. Fica com a bola. Tá saindo. Atenção. Olha aí. Edmundo. Opa. Pénalty. Pénalty. E os jogadores do Corinthians peitam o José Aparecido. A sensação. Olha aí. Ele ameaça puxar o cartão. Veja por trás. Foi puxado. E depois houve o toque. Arnaldo César Coelho. Expulsou o Ezequiel, hein? O pênalti foi claro. Mas antes o Edmundo fez falta no jogador do Corinthians e o Aparecido não marcou. Por isso é que estão reclamando. Não estão reclamando do pênalti. Mas a jogada anterior. Quando o Edmundo perdeu a jogada, ele fez falta. E o juiz não tinha dado. O pênalti foi correto. Olha aí por trás. Você vê. Já depois daquele instante destacado pelo Arnaldo. Jogadores do Corinthians cercando. José Aparecido de Oliveira. Veja só a jogada toda, Arnaldo. O Ricardo foi puxando. O pênalti não há dúvida. O pênalti foi claro. A reclamação é que na jogada anterior, quando o Edmundo tentou dar o drible, não conseguiu dar o drible. E impediu, empurrando o jogador do Corinthians, tirando o jogador da Corinthians na jogada. Posteriormente, houve o pênalti corretamente marcado. E ele expulsou o Ezequiel. A gente está vendo de novo. A partir, inclusive, daquele instante destacado pelo Arnaldo. E o Ezequiel expulso. Nesta prorrogação, o Corinthians fica com menos um. Está com nove. Agora fica com oito. Fica uma situação difícil para o Corinthians. Você viu que é o futebol. O Viola, na perspectiva de se consagrar ainda mais, fez uma bela jogada, mas tinha o Paulo Sérgio e o Neto para tocar. Não tocou, deu o contra-ataque e está aí. Quem tem tudo para se consagrar ainda mais, o Evair. Número 12, o Wilson, goleirão, fica no seu lugar. Evair ajeitou com muito carinho. Tem a chance, a grande chance do título. Quanto sonho, quanta esperança nessa bola. Quanto coração palmeirense batendo forte, quanto coração corintiano. Partiu o Evair. O Wilson está no gol. Evair, gol! O Palmeiras! Evair! Matou, matou, matou no canto, Evair! Aos 10 minutos da prorrogação, veja só no replay. Goleirão para um lado, Evair para o outro. A explosão de alegria. Outro ângulo para você na repetição. Nesse salto ele esperou o Wilson se definir. Usou toda a sua experiência, Evair. E botou no canto, botou lá dentro. Enquanto de um lado a explosão de alegria do Palmeiras. Do outro o desespero corintiano. Você vê mais uma vez. O gol de Evair na cobrança de pênalti. Juca Curo. O 18º gol de Evair no campeonato. Que provavelmente, ao que tudo indica, agora não tem mais jeito. Evita que o Palmeiras vá para o 18º ano sem ser campeão paulista. Faz-se justiça, integralmente. Olha aí, 11 minutos. E agora entra o Alexandre Rosa. E é justamente Evair que fez seu 18º gol no campeonato. Que deixa o campo. Ele será substituído por Alexandre Rosa. Evair aqui, abraçado por Antônio Carlos. Saindo aqui. Grande festa da torcida do Palmeiras para o seu artilheiro. Puxa. Garra para o time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu, como sou chegado a um romantismo no futebol. Diria que eu deixava o Evair até de joelhos até o fim do jogo. Mas teve um outro lado. Teve um outro lado. Permite a ele essa homenagem solo. Evair, o Palmeiras já é campeão. Falta alguns minutos. Sei, mas ninguém tira mais esse tiro do Palmeiras. Eu perdi um, mais ou menos, desse jeito em Campinas. Não quero contar uma coisa que ainda nunca feito. Aí a palavra do Evair. Ezequiel deixa. Chegamos a 12 minutos passados. Primeiro tempo da prorrogação. 1 a 0, Palmeiras. Gol de Evair na cobrança de pênalti. É, Luiz Alfredo. Como o Juca havia lembrado, o Evair estava naquela equipe do Guarani que perdeu o título para o Corinthians. Com gol de Viola. É, mas aí ele deve estar se referindo àquela decisão Guarani e São Paulo. O que o São Paulo empatou no último minuto e levou o jogo aos pênaltis. E o Guarani já era o campeão brasileiro. Gol de Careca. Exato. Olha o Corinthians. Corinthians com 8 jogadores. Palmeiras com 10. Palmeiras com o Mazinho na antecipação. Edmundo. Mazinho. Edilson. Olha a abertura na esquerda. Arroubada de bola ali, Leandro. Pois é, e depois do pênalti o Viola reclamou do Zé Aparecido e também recebeu o cartão amarelo. Restou ele agora com a saída do Evair um consolo. Ele é o artilheiro desse campeonato e vai ganhar um prêmio da Federação Paulista de um bilhão de cruzeiros. Viola. Está ele com ela. Neto. Cargou e conseguiu a pauta. Opa, e mais cartão aí. Alexandre Rosa acabou de entrar e já tomou um cartão amarelo. Uma cobrança para o Neto. Vamos rever o lance. O Viola faz o lançamento. E Alexandre Rosa. Empurra o Neto. Empurrou com o peito, apesar de ter levantado os braços, o peito deslocou o Neto. Olha uma boa chance para o Corinthians. A preocupação de Sérgio. 1 a 0 Palmeiras. 14 minutos na prorrogação. O Neto não fez nenhum gol de falta nesse campeonato. Olha aí a expectativa. Neto explode na barreira. Ele reclama da barreira. A bola continua em jogo. Leandro consegue boa jogada. A bola explode no Palmeiras e volta. Viola briga. Arrasca de qualquer jeito se sapou o Palmeiras. Olha. A tristeza do garoto tem muito tempo para curtir a alegria do seu Corinthians. que luta ainda em campo com o Paulo Sérgio. Ainda temos 30 segundos nesse primeiro tempo e mais 15 minutos na prorrogação no segundo tempo. O Corinthians para ser campeão precisa fazer dois gols. Precisa da vitória. O Palmeiras está mais tranquilo porque pode inclusive empatar e vence por 1 a 0. Aí a falta em cima de Paulo Sérgio. E você revê. Foi do Daniel. A vontade de buscar a bola acabou puxando o jogador do Corinthians. E Tony Neto. Agora do meio da rua. Mandou a pomba por cima do gol de Sérgio. Logo depois da decisão do Campeonato Paulista que você acompanha ao vivo. Olha só no replay a cobrança do Neto. Capítulo inédito para você de Mulheres de Areia. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Agora não há intervalo. Os jogadores têm que trocar só de campo. Agora eu vou sentindo nessa torcida talvez uma emoção inesquecível. Que momento. Que momento dessa prorrogação. O que será nesses 15 minutos? Será que esses 15 minutos valerão 17 anos para os palmeirenses? Será que esses 15 minutos valerão o heroísmo corintiano na surpresa de uma vitória? Juca Cúria. É claro que tudo leva a crer que são os últimos 15 minutos do Calvário Alviverde. Para imaginar uma virada do Corinthians. Só Deus. E agora a segunda substituição na equipe do Palmeiras. Sai Edilson, entra Jean Carlo. E o zagueiro Antônio Carlos do Palmeiras já fez uma provocação à torcida do Corinthians. As pessoas acenando, avanando, mandando que ela fosse embora já para casa. E como o futebol também é cultura, lembrar o seguinte. É a quarta decisão de título entre Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras ganhou em 36, perdeu em 54, ganhou em 74 e vai ganhando essa. Uma outra curiosa. O Palmeiras, quatro vezes agora, interrompe a possibilidade do São Paulo ser tricampeão. Título que o São Paulo não tem. O Corinthians interrompeu uma vez, em 82. O Palmeiras interrompeu em 47, em 50 e em 72. Nós temos 14 minutos para a definição do título paulista de 93. Logo depois, logo em seguida o futebol. Capítulo inédito para você de Mulheres de Areia. 1 a 0 Palmeiras. É para ficar em pé mesmo. Um jogo que sacode com a emoção de todo mundo e haja coração. Virada de bola na direita. Fazinho, 1 a 0 Palmeiras. O Corinthians se defende com oito jogadores, o Palmeiras com dez. Pediu, senhor, na sua opinião, o que mais valeu por essa grande vitória do Palmeiras? Acho que a união, a garra, a vontade, né? Fomos muito humilhados no meio da semana. Muita crítica em cima da equipe do Palmeiras. E que nós perdemos o jogo de 1 a 0 para a equipe do Corinthians. E isso nos magoou bastante na semana inteira. Ficou todo mundo engasgado. E nós conseguimos provar isso dentro de campo, sabendo que a equipe do Palmeiras sempre foi superior. Muito! Um minuto passado tem tempo. O Corinthians luta. O Corinthians está vivo. O Palmeiras mais vivo do que nunca vai a luta com o Zinho. Aí é de mundo. A opção é de velocidade. E fica a curiosidade o que será, o que acontece com o ataque do Palmeiras sem o Evair. Leandro. Ele tenta dar velocidade. E no lateral é para o Corinthians. Aí o Zinho, que está ali na marcação. E o hábito manda o pessoal do Banco de Reserva do Corinthians recuar todo ali. Realmente são momentos de muita emoção, hein? De muita tensão. A cada minuto que passa, o coração vai batendo mais forte. E logo depois do futebol, para você, capítulo inédito de Mulheres de Areia. Lá em cima. Viola. Dominou. Está impedido. Está impedido. Está impedido. O Viola tocou com a mão quando houve do centro sobre a área. Primeiro toque de mão do Viola. E depois, no passe, o Neto estava impedido. Falou o toque. E aí, no passe, o Neto impedido. 1 a 0, Palmeiras. Depois do futebol. Capítulo inédito de Mulheres de Areia. Olha o Palmeiras. César Sampaio. Tem uma avenida, tem um espaço, tem a vontade, tem quase a sua realidade. Roberto Carlos manda a bomba para fora. Oh, botou toda a juventude dele nessa bola. Roberto Carlos. Veja só na repetição. 1 a 0, Palmeiras. 3 minutos. 15 menos 3. 12. 12 minutos. 12 minutos. E valem para essa torcida não sei quanto. E valem para a torcida do Corinthians 12 minutos de esperança porque o time ainda luta. Leandro. 1 a 0, Palmeiras. Uma final fantástica para um grande campeonato paulista. Marcelinho. Abertura para a Viola. Marcação do Mazinho. No carrinho. No carrinho o Mazinho bota para fora. O Corinthians luta contra o tempo e contra a necessidade de nele, no que faltar, ter que fazer dois gols. Ter que virar o placar. Olha o Viola. Cruzamento é dele. Alexandre Rosa lá em cima. Pressão do Corinthians. Marcelinho. Daniel não deixa. Leandro preferiu tranquilizar. Cruzamento. Agora bate no Roberto Carlos. Sobra para o Zinho. E se bota no chão. Tranquiliza. Chama César Sampaio. Outro gigante. O esforço do César Sampaio para se recuperar para esse jogo é digno de registro. Ele que sofreu uma entrada fortíssima do Leandro no primeiro jogo. Todo mundo que olhasse para o pé dele diria que dificilmente ele estaria nessa final. Olha o Roberto Carlos esperando. Pediu, recebeu. O Palmeiras vai no toque de bola. Alexandre Rosa. Agora ele falou. Olha, vai para frente. Deixa eu respirar. Porque parece que nem está acreditando nessa realidade. O Sérgio, na solidão do goleiro, ele consegue se comunicar. Diminuir essa solidão e aumentar a liga do seu time. Do outro lado, o Leandro. O Corinthians responde. Alexandre lá em cima. A sobra de Viola. Olha o Viola na área. Olha o Viola na área. De um lado para o outro. Tentou cavar. Tentou cavar. Viola se esquece a tentativa. E cruza, teria o Corinthians uma boa chance. Mais de cinco minutos. Menos de dez para acabar. Depois do futebol. Capítulo inédito de Mulheres de Areia para você. O coro da torcida palmeirense vai ficando mais forte. A fiel parece que vai ficando menos fiel. Menos forte. Ou respeitando. Ou vendo como esportistas. O domínio do Palmeiras. Mas o Palmeiras está no ataque. Olha, passou. Giancarlo. O cruzamento é dele. E o Marcelo bota para fora. O gigante. Está aí o Marcelo. Um gigante de pessoa. Um atleta que perde seu pai. Há menos de 48 horas. Vai para uma decisão. E foi um dos destaques do Corinthians nessa decisão. São aquelas forças que o esporte traz para a alma de todos nós. Olha o Palmeiras prendendo bola no ataque. A torcida vai chegando ao delírio. Zinho. Joga com inteligência. Até o olé da torcida do Palmeiras é contido. Porque ela está mais engasgada com seus 17 anos na garganta do que a vontade de dizer olé. Fica a dúvida da verdade ou não. Mas é que quando tanta gente sonha junto acaba virando realidade. Olha o toque de bola. Giancarlo. Falta nele. Falta clara e bem marcada. O time do Corinthians está procurando agora criar problema para o juiz. Porque vê a coisa perdida. Vê na repetição que a falta foi clara. Olha que grande chance para o Palmeiras. Falta em Giancarlo. Eu só espero que o Corinthians saiba perder. O time do Corinthians saiba perder. E não force mais duas expulsões para sair de campo sem que a provocação dorme. O Palmeiras é o legítimo campeão. Fez por merecer. O Corinthians fez uma campanha brilhante. Ninguém dava nada para o Corinthians. O Corinthians tomou o lugar do São Paulo que as voltas com mais competições acabou ficando fora. Eliminado pelo Corinthians. É uma campanha muito boa do Corinthians. E a campanha quem fez para ser campeão é dessa torcida que está berrando o grito que há tantos anos a Lava Fala. E olha a cobrança de falta para o Palmeiras. Edmundo bateu. Edmundo bateu. Defendeu o Wilson, botou para fora. Depois de Palmeiras e Corinthians, depois da final. Veja de novo. A cobrança do Edmundo. E o Wilson botando para fora. Depois do futebol. Daqui a pouco, para você, capítulo inédito de Mulheres de Areia. Daqui a pouco. Por todos os ângulos, a cobrança do Edmundo. Olha o delírio ali no fundo da torcida do Palmeiras. Não é para menos. O Palmeiras vai para o seu 19º título. Está muito perto dele. Mais do que o 19º título. Quebra a fila. Acaba com a gozação. Readquire o seu amor maior pelo clube. Amor que ele nunca deixou de ter. Porque o Palmeiras, nos momentos difíceis, sempre teve o apoio da sua torcida. Uma torcida que também deve ser chamada de fiel. Porque curtiu a mesma dor da espera que a fiel torcida corintiana. Por 17 anos. O Corinthians de Viola. Essa grata revelação do futebol paulista. Um destaque do campeonato paulista Viola. 1 a 0 Palmeiras. Não tenho dúvida em dizer que se abre aqui uma nova era. Em que aqueles tempos de academia podem voltar. E o São Paulo tem, enfim, um rival à altura no futebol paulista e no futebol brasileiro. Sem se dizer que o Corinthians promete reforço já para esse campeonato brasileiro. Palmeiras dá um exemplo, aliás, de futebol empresa para o Brasil inteiro. Que o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Inter, o Cruzeiro. O Grêmio, enfim, que todos os grandes do Brasil devem copiar. Foi falta no Neto. É, e o que se diz é que o primeiro reforço do Corinthians para o campeonato brasileiro já está definido. O zagueiro Ricardo Rocha, que atualmente está no Real Madrid. Depois do futebol para você, capítulo inédito de Mulheres de Areia. O Mazinha que vai orientar a barreira do Palmeiras. Nós temos 10 minutos nesta prorrogação praticamente. São 5 minutos para acabar o campeonato paulista. Neto bateu. Bem colocado, Sérgio. Neto sentiu, hein? Coxa. Parte posterior da coxa. Depois do futebol, capítulo inédito de Mulheres de Areia. Foi o décimo terceiro chute do Corinthians ao gol do Palmeiras. Impressionante. Dos 13, 10 foram do Neto. Antônio Carlos. Outro que veio para ser campeão. Lançamento longo estava impedido, o garoto Giancarlo. Olha o tempo. Quase 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Pouco mais de 4 minutos. 1 a 0 Palmeiras. Que está muito perto do título. Com Lintas ainda luta e luta muito. Leandro. Tenta na frente para a Viola. Cercado por 3, 4 jogadores. Ele tenta sair. A sobra de bola é de Antônio Carlos. Roberto Carlos. Vai lá na frente a briga. Foi sutil Edmundo, mas é lateral para o Corinthians. Óbvio, depois do futebol, capítulo inédito de Mulheres de Areia para você. Olha o Corinthians. Olha o Marcelinho. E a torcida do Palmeiras começa a soltar pouco a pouco enquanto vai passando o tempo. Vai se aproximando o momento, o grande momento esperado por essa torcida. Por essa maravilhosa torcida do Palmeiras que soube esperar. E nessa espera soube prestigiar quantas vezes o Palmeiras não teve grandes arrecadações. Palmeiras, os campeões paulistas muito perto do título, Palmeiras. Alexandre Rosa. Ele entrou no lugar do destaque do jogo, Evair. Palmeiras se manda. Edmundo na esquerda. Estava impedido, Edmundo. Palmeiras de Sérgio. Garoto de 23 anos. Uma revelação. Num lugar importante, o gol. O Corinthians vai à luta. Marcelinho. No fundo do tacho da alma, o Corinthians ainda luta. É o Corinthians. Pazinho, Antônio Carlos. Tonhão, o grande Tonhão. A raça do Palmeiras. Roberto Carlos. Olha o Zinho. Depois do futebol pra você. Capítulo inédito de Mulheres de Areia. 13 minutos. O título tá perto, palmeirense. Pode ir se preparando. Pode ir se preparando. César Sampaio. Antônio Carlos. Ele se manda pra frente. Jean Carlos. Uma revelação. Que partida do Antônio Carlos. Olha o César Sampaio. Se manda, se manda, se manda. Que bolão no desvio. A dignidade, a garra, a vontade, a raça desse excepcional. Personagem do futebol, Marcelo. E a torcida do Palmeiras. Aí o técnico campeão, Vanderlei Luxemburgo. A torcida do Palmeiras canta o hino. São 50 mil vozes cantando o hino ao reverte. O sobe e som é dela. O sobe e som é dela. Por todo canto. Vamos chegando a 14 minutos. O Palmeiras muito perto. No desvio. O impedimento não valeu. Esse gosto de gol. Esse gosto de gol não valeu. 14 minutos. Vanderlei Luxemburgo já tá em pé. O Palmeiras é campeão paulista. Menos de um minuto. Menos de um minuto. O palmeirense pode vibrar. Pode explodir. Pode chorar. Tem direito à emoção que quiser. Essa torcida tem direito. Desde que seja uma comemoração bonita. Sem violência. Por favor. Vamos explodir essa alegria. Faltando menos de mil segundos. É o técnico Vanderlei Luxemburgo. Indo para o vestiário. Passou por aqui. Cumprimentou o técnico Nelsinho. É a segunda vez que ele ganha do Nelsinho. Ganhou a primeira. Bragantino versus Nova Horizontina. Exatamente. Tá perto. É o fim do drama palmeirense. O Palmeiras é campeão paulista. Vai no toque de bola. De pé em pé. De alma em alma. 15 minutos. Já passamos os 15 minutos. O juiz parece que time na mente vai se aproximando querendo a bola. Não. Ele quer jogo. Mas a torcida quer gritar campeão, campeão. O povão palmeirense presente ao Morovi vibra. Você em casa pode vibrar também. Pode chorar. Pode fazer o que quiser. E aí a pita. O Palmeiras é campeão paulista de 93. Depois de 16. O coração de 17 anos. O coração campeão paulista hoje é verde e branco. É dessa torcida linda. Desses jogadores que fizeram uma grande partida. E que souberam reverter o placar de 1x0 da primeira partida. Palmeiras campeão paulista. No campo. Roberto Tomé. Aqui a emoção do goleiro Sérgio. Abraçado ao lateral. Roberto Fernandes. Muito bom. Daniel, o título mais do que merecido. Não é, Daniel? Merecidíssimo, né? Pelo que nós apresentamos dentro do jogo. O Palmeiras foi determinado. Agora eu acho que eu vou... Vou procurar imitar o Gavião, né? Agora que eu fui campeão. Porque antes que aconteceu isso, eles imitaram um pouco. Agora que eu fui campeão, vou imitar o Gavião. Porque Palmeiras é o melhor. Esse foi o Daniel. Todo eufórico aqui. O Edmundo correndo pra ficar mais perto da torcida. O Tonhão que foi expulso também. Já voltou em campo. Agora tá todo mundo lá. Bem pertinho da torcida. O time todo corre lá. Pra comemorar junto. Até o Evair já voltou a campo também. Tentar ouvi-lo. Palmeiras, campeão paulista de 93. Vinte o drama. Chega mais, chega mais. É, o Evair muito eufórico aqui. O Evair confirmou a fama de matador mesmo, né? Na decisão, participou de todos os lanças. É verdade. E tá aí. Um título pra lavar a alma de qualquer um. O que que era a sua cabeça? Foi tão contestado. Depois de 17 anos, você ser o principal jogador. Como é que é isso pra você? Não me considero o principal jogador. Me considero uma pessoa hoje realizada por tudo aquilo que eu já passei. E hoje era dia de lavar a alma. E hoje foi meu dia. Lavei a alma. Esse é o Evair. Beleza, Barunaves ouvindo o Evair. Lavou a alma, Evair. Lavou com seu talento, com a sua garra e sacudiu essa galera. Essa explosão do título. Aí a volta olímpica. A volta da consagração. César Sampaio. Os jogadores. O Tonhão tá ali. Voltou, tá na festa. O Delirio é palmeirense no Morumbi. O Palmeiras é campeão paulista. Sérgio, nem um gol na final. Você também super vencedor depois desse tempo todo. Você novo, entrou no time, depois o Veloso. Como é que tá sendo? Agora ele é abraçado aqui pelo treinador de goleiros. Uma festa incrível. Entre os três. E aí, Sérgio. Oh, rapaz. Vamos para a minha felicidade. Eu sou que eu vou morar. Deus a Deus, nosso trabalho foi conquistado. Com muita fé e com muita confiança no gol que nós temos. Conseguimos. Vocês viram o espetáculo. Esse goleiro é do Sérgio. Uma festa incrível aqui, Luiz Alpeuta. Aí, abraço pra tudo que é lado. O campo cada vez sendo mais invadido. Uma festa bonita mesmo, a Ovo Verde aqui. E o Mazinho faz a volta olímpica dele. Tirou a camisa e foi pra galera. Foi pro Delirio. A gente vê essa grande festa palmeirense. Vê a imagem do torcedor corinthiano olhando com lágrimas emocionado. É a festa do futebol paulista. De um grande campeonato e para um grande campeonato. Tá aí ele, o matador. Um grande campeão.